Quais foram as campanhas que você mais gostou de ver que o McDonald's fez? Você gostou da volta do McFish? Você gostava antigamente quando tinha aquele McSalad, que era um sanduíche que tinha metade quente de um lado e metade fria de outro lado e você juntava? Nossa, essa agora é o resgateiro do baú, hein? Você gostava dos produtos que a gente lançava assim, temáticos de personagens? Que produtos que você gostou que o McDonald's lançou? Que campanhas foram inesquecíveis pra você? Olá pessoal, eu sou o João Branco e eu já trabalhei no marketing do McDonald's. Hoje eu sou professor, conselheiro, eu sou autor desse livrão aqui ó, Desmarketize-se. E eu tenho aqui o meu canal no YouTube pra te ajudar a fazer um marketing que funciona. Se inscreve aqui no canal, tá bom? Hoje eu queria contar pra vocês quais foram as campanhas que eu, quando eu estava liderando o time de marketing do Mac, mais gostei de fazer, aquilo que eu mais via movimentar as pessoas. Tinha coisa que a gente fazia, gente, que gerava fila nos restaurantes, assim, pá, do dia pra noite. É muito legal você fazer um negócio que de repente tá o Brasil inteiro falando a respeito. É muito legal fazer um negócio que faz a marca aparecer tanto e entrar no coração das pessoas. Teve um monte de coisa que aconteceu lá que foi muito legal. Por exemplo, contando bastidores aqui pra vocês, de como era ali no dia a dia a minha vida, né? De um time muito legal e de uma agência super parceira também. Eu adorei ter participado, por exemplo, do projeto do M do Mac. A gente lançou um Mzinho que era um objeto que você customizava. Eu também gostei muito de ter feito aquela campanha do Fome de Mac, você lembra? Fome de Mac bateu. Era uma campanha sensacional, uma ideia muito criativa que a galera da agência trouxe. Deu um nome, aquela vontade que a gente tem de comer McDonald's. E as Maczices, você lembra? Não é bizarrice, não é maluquice, é Maczice. Teve Tiaguinho, teve Larissa Manuela, teve o Canuto, teve Maczice do Tadeu Schmidt, teve Maczice da Ludmilla, da Luísa Sonza. E um monte de gente bacana falando como que eles comem McDonald's. Eu coloco batatinha dentro do lanche, eu primeiro passo a batatinha no sorvete. Cada um faz uma coisa e cada um tem a sua Maczice. Essa foi uma campanha muito legal também. Eu não me esqueço também do dia que a gente lançou o Super Mario pela primeira vez no Maclunch Feliz. Nossa, tinha um monte de gente assim falando disso, que legal, um personagem diferente. E fazendo as suas coleções. E isso é sempre impressionante pra quem trabalha no marketing e assistia acontecendo. Mas se eu fosse listar pra vocês as 5 campanhas que eu mais gostei de ter feito lá no Mac, eu diria o seguinte. Quinto lugar, Festival Novinhos Shedder. Lá pelo ano de 2015, por aí deve ter acontecido, a gente lançou pela primeira vez um festival de variações do Shedder MacMelt, usando um funkzão maneiro, que começava assim... Os novinhos estão de parabéns, os novinhos estão de parabéns. Foi a primeira vez que a gente colocou um funk pancadão assim, nas nossas campanhas, inspirado em funks existentes na época. A gente até conversou com gente desse mercado. A agência trouxe um monte de possibilidades, de estudos, e fez uma execução linda, que deu tanta água na boca dos clientes, que esse foi o dia que eu mais vi fila nos restaurantes do Mac, no período todo que eu trabalhei lá. Obviamente, tô deixando de fora aqui a Black Friday, porque aí eu tô simplesmente falando de preço. Mas fora a Black Friday, esse dia aí foi o dia que eu mais vi os McDonald's entupidos de gente pelo Brasil pra experimentar as variações de Shedder MacMelt. Um produto, aliás, que só tem aqui no Brasil, que é queridinho dos brasileiros. Esse pra mim é o número 5. Vamos agora pra número 4. Na quarta posição, o que eu mais gostei de fazer lá no Mac, foi sabe o quê? A festa do pijama. Você lembra dela? Lá pelo ano de 2021, quando a gente já tava um pouco avançado na pandemia, né? A gente tava naquele momento, que a gente ainda tava assim, entrando num segundo momento de ficar fechado em casa, depois de um ano muito difícil em 2020. E aí o Big Brother tava tendo uma audiência gigante. E o McDonald's já tava num momento muito legal aqui no Brasil, se aproximando mais do público jovem. E de repente o Mac fez uma festa no Big Brother, que tava alcançando audiências altíssimas. Mas ao invés de fazer uma festa super luxuosa, como várias marcas fazem, ao invés de trazer vários cantores famosos, como várias marcas fazem, o Mac foi lá e fez uma festa do pijama. Por quê? Porque o cliente naquele momento tava passando exatamente isso. A gente tava todo mundo em casa, de pijamão, comendo delivery o tempo todo, assistindo o Big Brother e esperando aquela pandemia passar, porque a gente não aguentava mais. De repente vem uma marca e fala assim, olha, eu entendo o que você tá passando. Nós vamos colocar aqui todo mundo de pijama do McDonald's pra curtir essa festa. E você aí de casa pode curtir igualzinho. E foi nesse momento que o McDonald's começou a vender pijamas. Aqui no Brasil começou a fazer isso pelo delivery, que era o que funcionava na época. E naquele dia, os sistemas de delivery que vendem o McDonald's tiveram muito trabalho. O iFood, ó, suou. Os sistemas do Mac, os outros parceiros, foi um dia assim de recordes de vendas, porque foi uma festa que engajou muito, que virou assunto, talvez tenha sido um dos merchants mais legais da história do Big Brother, a ponto de nos anos seguintes, os participantes chegaram no Big Brother e falaram, será que vai ter festa do McDonald's? Será que vai ser daquele jeito? Como que vai ser? Então esse daí é um outro projeto que eu fiquei muito feliz de ter participado e é o meu top 4. Vamos agora pro meu top 3. Esse não podia faltar aqui na minha lista, né? O terceiro que eu mais fiquei impactado foi, sabe o quê? Ter lançado o McShake Ovo Maltini. Você sabia, gente, que o milkshake de ovo maltini é um produto muito clássico, né? De uma outra rede do mercado. O Bob's já vendia milkshake de ovo maltini no Brasil desde antes do McDonald's chegar ao Brasil. Já fazia muitos anos que esse produto estava associado a uma rede. E deu um trabalho, essa negociação, esse contato, todo esse contexto. Demorou mais de um ano pra isso acontecer. Foi muito planejamento, muito estudo. No nosso lado, lá no Mac, não era tão simples quanto parecia, porque o McDonald's não vendia milkshake no Brasil. Não tinha nem as máquinas de bater o milkshake, então exigia um investimento. Tinha todo um risco associado, como vai acontecer, como o consumidor vai reagir. Mas a campanha de lançamento do McShake Ovo Maltini foi sensacional. Gerou um grande de um barulho, trouxe um resultado adicional. E foi um momento histórico pra marca. Ficou sabendo que agora tem McShake Ovo Maltini no McDonald's. E na McShake... Sabe o que eu me lembro? Que na revista Veja São Paulo, sabe a Vejinha? Aqui em São Paulo, né? Tem semanalmente a edição da Veja São Paulo. E eles trouxeram naquele ano uma retrospectiva dos fatos que mais marcaram o Brasil. E na capa da Veja São Paulo, tem coisas muito icônicas que aconteceram naquele ano. Na política. Tem, por exemplo, a questão do lançamento do Uber. E o conflito que gerou com os taxistas. Tem também a questão política. Tem a questão das Olimpíadas. Tava falando de coisas grandes. E tem dois milkshakes ali fazendo uma lutinha e tal. Mostrando como se esse fosse um dos fatos mais relevantes do ano no Brasil. E puxa, eu fiquei muito feliz, né? De ter visto uma campanha de marketing gerar um barulho tão grande. Essa é a minha posição número 3. Vamos para o top 2. Pra surpresa geral de vocês, imagino, o meu top 2, não é o top 1, é o top 2. É a mudança de McDonald's pra o apelido Mac. A marca não mudou, né, gente? Mas adotar o apelido Mac aqui no Brasil, M-E-Q-U-I, escreve assim. Não é McDonald's, não é nome e sobrenome. É Mac, é Mequinho, é Macão. Essa foi uma campanha histórica. Uma campanha que ganhou repercussão. Uma campanha que já aconteceu há mais de 4 anos. E até hoje o pessoal me fala disso. E uma coisa que foi tão simples quanto mudar a fachada de dois restaurantes temporariamente. Daqui a pouquinho mais alguns. Faz uma brincadeirinha aqui, outra ali. E parece que a marca ganhou um apelido oficial que caiu na boca do povo. Que reaproximou a marca do cliente. E foi legal demais, demais. Ter feito parte desse projeto que uma equipe inteira se envolveu, participou e fez acontecer. Agora, o meu top 1, e eu vou abrir meu coração pra vocês aqui. Qual é o meu top 1? O projeto que eu, João, mais gostei de ter participado do McDonald's na época. Não é transformar McDonald's em Mac, João, não é. O projeto que eu mais gostei de ter vivido lá foi o McDonald's na Copa do Mundo. Gente, McDonald's na Copa do Mundo é uma coisa muito legal. Eu tive a sorte de ter participado de três Copas enquanto tava lá. Copa de 2014, Copa de 2018 e Copa de 2022. É muito legal lançar os sanduíches dos países, se envolver com a Copa. Ter que planejar o que vai acontecer. Se o Brasil ganhar, se o Brasil perder, se tal país avançar, se acontecer isso. Teve uma dessas Copas que a gente teve uma decisão de última hora de lançar o Mac Croácia no menu. Lembra que a Croácia acabou indo pra final da Copa do Mundo junto com a França lá em 2018? Meu Deus do céu, será que a gente consegue lançar do dia pra noite e dar ali a galera a inventar um sanduíche, trazer o ingrediente, fazer a embalagem, fazer a campanha e conversa o tempo todo com as pessoas? Isso coloca a marca num nível de relação com o torcedor que não tem igual. E isso dá uma satisfação pra quem faz acontecer também muito grande. Então esse com certeza foi o projeto que eu mais gostei de ter participado. Um páreo duro, porque tem várias coisas legais aí. E você, quais dessas campanhas mais chamou a sua atenção? Qual você mais gostou de ter visto? E o que você gostaria que viesse por aí? O Macfish já voltou, vocês podem parar de me pedir isso. Eu não tô mais no Mac, mas eu tô aqui torcendo por essa galera que é muito, muito boa. Valeu pessoal, se você gostou, se inscreve aqui no canal e curte esse vídeo, manda pros seus amigos, tá bom? Até a próxima!